Para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. O instinto materno é a força sublime que torna o amor de mãe capaz de tudo para o bem-estar do filho. Um cachorro comoveu a todos com seu comportamento admirável quando seus 11 filhotes estavam em perigo de morte. A vida na rua para qualquer animal é muito complicada, não só para conseguir comida, mas também para um lugar seguro para se abrigar. Nos últimos dias, uma linda garota peluda viveu momentos difíceis com seus 11 encantadores bebês recém-nascidos em uma floresta na Carolina do Norte, Estados Unidos. Se por si só, era só difícil conseguir comida diária com tantos filhotes para alimentar, a situação piorou. Mas ela estava lutando com todas as suas forças para cumprir uma responsabilidade de mãe. Se havia uma coisa de que ela tinha certeza, era que cuidaria deles acima de tudo. Os dias foram passando e ela não tinha força nem energia e ficou jogada ao chão, sem descuidar por um momento seu papel de mãe, atendendo a cada um dos seus pequeninos que a olhavam com os olhos cheios de ternura. Felizmente, uma pessoa passou pelo local e percebeu o que estava acontecendo. Imediatamente, contatou a equipe do abrigo de animais Ângela, que sabendo do caso, foi rapidamente ao local para ajudar a necessitada família. Recebemos uma mensagem de uma pessoa dizendo, encontrei uma cadela em uma área de árvores. Quando fomos, a mãe estava escondida lá, deitada olhando para nós com seus filhotes perto. Os responsáveis pela ida ao local sabiam que deveriam ter muito cuidado, pois nesses casos, as mães caninas costumam ser muito protetoras com seus filhotes. Então, deve-se evitar que se sintam ameaçados por sentirem que seus filhos estejam em perigo. No entanto, ficaram surpresos com o comportamento dos animais. Sem dúvida que a mãe viu as pessoas vindo do abrigo e imediatamente sentiu um grande alívio. Embora ela fosse cautelosa, ela era muito dócil e calma o tempo todo. Meu primeiro pensamento é que, se ela tem sobrevivido sozinha, é claro que ficará na defensiva e protetora com seus bebês. Mas, ela parecia exausta e derrotada. Os cachorrinhos eram muito macios e, surpreendentemente, todos pareciam saudáveis. Tinham cerca de duas semanas de idade. A mãe, junto com os filhotes, foram levados para um local seguro no abrigo, onde eram alimentados. Rapidamente, receberam atendimento especializado de um veterinário que os monitorou cuidadosamente. Eles se sentiram seguros e protegidos pela primeira vez. Na primeira noite, quando os trouxemos para casa, a mãe foi definitivamente muito cautelosa conosco. Nós a chamávamos de Isque, significa céu. E os filhotes eram a nossa constelação, pelo que os chamamos pelos grupos de Órion, Adromeda e Aurora, acrescentou a representante do refúgio. Eles brilhavam de felicidade como seus belos nomes inspirados no céu. E seus grupos de constelação de Órion, Adromeda e Aurora. Agora, os 11 cachorrinhos encontraram um novo lar, onde agora vivem suas vidas de travessuras com suas famílias que os amam. A mãe batizada de Isque também correu com sorte e sua existência mudou para melhor. Agora, essas famílias desfrutam do imenso amor que só os cachorros sabem dar. E vivem com a dignidade que merecem. Compartilhe essa linda história com todos os seus amigos e familiares.